A pessoa conseguiu ficar 2 barra 12 num time com menos 1 Por gentileza Jogar na sacola de lixo mais próxima Aí é lixo Toda arriscada Entendi Vá no vídeo desse robô Nossa, foi close Foi close, eu gostei Foi só o close, querida Ai 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 Como assim, porra Tem como falar ou não? É verdade, quem não puder falar por gentileza já diga LOL, não começa a trovar Não, sem mim, só a chatirap não, filha da puta Só a chatirap não Tu não veio pra lá querer pagar de inglês aqui não, filha da puta Eu sei que tu tá digitando aí no Google pra me traduzir aqui Sacola de bosta 30 segundos 30 segundos To matter Vai dar uma suca gostosa assim Você vai almoçar Tá certo mamãe, eu vou jogar certo até meio dia Aí o menino tá lá jogando Tá jogando, jogando Quando de repente botando numa caixa de som Não Assim não Para É tão grande O que que a mãe desse menino vai pensar? Ela veio lá da cozinha com um pedaço de pau O que que tu tá escutando, filha da... Tá me sentindo aqui nesse computador Tô Harriet... Ai meu Deus, não Passione que eu tô com Harriet Passione Ai não, 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 não Não, 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 não Ela tá ok ya fêmea, disse mal o cuzão pra trás Não vai ser Olha a cara de abuso que ela faz Olha a cara de abuso que ela faz Bicho, essa aqui é muito passivona Muito afeminadíssima Olha a cara de abuso Abusada Tu é ruim, tu pega esse boneco pra que, bicho? Tu não sabe jogar Tu pega esse boneco pra que? Cabrita seca, desgracienta Cala tua boca, traboca Os faliantes Pedacitos de la merda, coliformes fecales Tu não consegue Briga de viada Cala a boca tu também, não se mete não Que a conversa não segura o chiqueiro não Olha essa colona, olha essa colona Morre de ult Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aí é lixo, é lixo, lixo, lixo Meu Deus do céu Isto é meu Deus do céu Aaaaaaaaaaaaa Olha o rubéola dentro do meu ânus Com esse menino jogando meu chique Eu ia falar que a música é ruim Aí eu ia puxar essa bicha e disse que eu ia dizer que a música era ruim, mas não vou falar não, amiga. Vou dizer que ela é boa. Nossa, hit. Na Malásia. Errou, filha da puta. Não sei lá, porque eu acho que é uma coisa muito coisada. Mas eu vou perguntar mesmo assim. Quando vocês defecam e vocês vão limpar o rabo de vocês, por que quando a gente vai limpar o rabo, a gente pega, limpa o rabo e olha o papel? Qual que é o intuito? Pra saber se vocês vão ter uma boa pintura? Ai, foi só tudo! Aí ele passou, aí ele falou assim, o que é isso? É um travecão? O que que corre? Aí eu virei bem assim, bem séria. Fiz até assim com os ombros, sabe? Assim quando você vai pra porrada. Aí eu falei assim, como é, mano? Bicha, eu te juro, por Deus, que ele ficou da cor nessa parede, menino. Ele fez assim, ó. Eu fui muito abusada na cima dele, como é? Bicha, o menino ficou em pânico. Ele tava com os amiguinhos dele assim, ele falou assim, bora, 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 bora. Não, 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 bora, bora. Ai! Eu ri tanto, eu ri pencas. Quem joga de aço tem down. Quem joga de aço tem down. Ai, que horror, essa piada é o humor negro. Olha o donete de cem. O donete de cem reais? Eu não acredito, fila da putas. Oi, lindinha. Oi, Rodrigo. Muito obrigada. De cem fora, até mais está, amor, e sou pra você saber. Sem, eu fiquei até me tremendo com esse donete. Ai, foi tudo. Vou até aumentar essa música. Agora foi cem reais na conta da mamãe. Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto